A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Deverão apertar o botão registrar a presença e posicionar a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico. Gostaria, em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cumprimentar a todos que se fazem presente aqui hoje nesse auditório e dizer que essa é uma das comissões temáticas mais importantes dessa casa. E essa comissão, ela tem um papel muito importante a desempenhar na defesa daqueles que precisam de proteção, na defesa daqueles que nos protegem no dia a dia e na defesa de todos aqueles que querem e ajudam a fazer desse Estado um dos melhores lugares para se viver. Não há ata a ser lida. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente da comissão. Computamos o registro de duas candidaturas. Deputada Leninha, candidata a presidente da comissão. E deputada Andréia de Jesus, a vice-presidente. Registrado. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver voto da maioria dos membros da comissão. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. Agradeço a todos os membros da comissão. Iniciado e concluído o processo de votação, declaro encerrada essa votação para presidente e proclamo eleita a deputada Leninha por três votos. Agradeço a todos os membros da comissão, Muito bem. Vamos dar agora continuidade ao processo de votação para a escolha do vice-presidente. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e o VIII do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito ou eleita a candidata que obtiver a maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o candidato mais idoso, que não é o caso, pois só há uma candidatura. Os deputados e as deputadas deverão selecionar a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Encerra-se a votação. Por três votos, proclamo eleita para vice-presidente a deputada Andréia de Jesus. Muito bem. Estamos próximos do encerramento do processo de votação para iniciarmos a posse, o processo de posse da nova presidente da Comissão de Direitos Humanos. Quero dizer que, em nome do nosso partido, Partido Social Liberal, do nosso presidente Jair Bolsonaro... Em nome, então, do nosso presidente, que tem um respeito enorme... Por todos os brasileiros, sem distinção de classe, de cor... O recado dele para os brasileiros é que o Brasil é dos brasileiros. independente que seja homem, mulher, negro, branco, índio... Enfim, esse Brasil é nosso. O presidente não é perfeito, como nem todos o são. Mas a única diferença que o nosso presidente tem dos outros é que ele não está preso. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui nesse plenário. Vocês fazem parte da democracia, como todos nós brasileiros fazemos. E lembrando, respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Ordem e disciplina cabem em qualquer lugar. Amor ao próximo cabe em qualquer lugar. E nós, aqui nessa comissão, e eu pedi para integrar essa comissão, porque aqui nós vamos equilibrar as pautas. Porque, como eu disse várias vezes, a deputada sempre me ouve, nós temos diferenças ideológicas e de ideias. Nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. E eu sempre critiquei a comissão de direitos humanos, porque, na percepção das pessoas aí fora, além do trabalho excelente que é feito aqui na defesa de direito de todos aqueles que precisam, mas o que aparece para a sociedade é que essa comissão é defensora de bandido. Então, eu estou aqui para, a partir de agora, garantir que as pessoas de bem sejam defendidas por essa comissão. Para que policiais sejam defendidos. Para que vítimas de bandidos sejam defendidas. Então, saibam vocês que aqui tem alguém eleito pelo povo, como todos os que estão aqui, legitimamente, por enquanto, regimentalmente, eu sou o presidente da comissão. E eu vou dar posse a ela, depois que eu fizer uso da palavra, porque isso aqui é um espaço democrático e a democracia tem que ser respeitada. E eu vim para cá eleito pelo povo de Minas Gerais para fazer com que a democracia seja respeitada aqui nesse ambiente. Então, saibam, todos aqueles que vierem aqui buscar proteção, terão proteção. Bandido não vai ter proteção aqui, se depender de mim. Bandido vai para a cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Agora, lugar de pessoa de bem é aqui para ser protegida. Lugar de mulher que está sendo humilhada e ameaçada é aqui que ela tem proteção. Lugar de pessoas, homens que estão em dificuldade, oprimidos, é aqui que terão proteção. Mas saibam vocês, se depender de mim, nenhum bandido passa por aquela porta. Ele passa pela porta da cadeia, que é o lugar de bandido. Porque, se depender de mim, eu não admito que bandido seja vitimizado aqui. Dito isso, com muito prazer, eu imposto nessa comissão a presidente eleita, com muita honra, deputada Leninha. Boa tarde. Pelo jeito, essa foi a reunião de comissão mais quente. Nós estamos dizendo para mostrar que, de fato, o que o coronel disse é verdade. Nós estamos em um espaço onde, não só narrativa, abordagens, a gente tem diferenças, mas nós queremos criar esse clima também. Apesar das diferenças, a gente deve ter unidade, porque aqui nós queremos trazer a pauta daqueles e daquelas que têm os seus direitos violados. Isso é fundamental. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Primeiro, agradecer os votos recebidos do companheiro Betão, da companheira Andréia. Isso é importante. Agradecer a presença do nosso líder aqui, do nosso bloco, o Democracia e Luta, o André Quintão. Agradecer a presença da Beatriz Serqueira também aqui. E agradecer também a presença e a condução aqui do coronel Sandro e do Bruno Engle. Os dois também têm suas trajetórias. Com certeza, eles têm os seus representantes. Provavelmente não são os mesmos nossos, mas é isso que é a democracia. A gente construiu diálogo, a gente construiu um clima de convivência, apesar das nossas diferenças. Então, um agradecimento muito especial aos votos recebidos. Agradecimento também aos deputados aqui, a deputada Beatriz presente. Mas eu também quero declarar em possada, como co-presidente, que nós estamos fazendo esse acordo. A Andréia. A Andréia traz para essa casa toda a luta das moradias populares, do debate das mulheres, das diversidades, das mulheres negras, da luta de quase todos nós que estamos neste país, construindo a nossa história, resistindo, sobrevivendo, mas, acima de tudo, com a esperança e a coragem. A coragem, a resistência é a nossa marca, desde quando nós viemos a este mundo. Então, não estamos aqui por acaso. A Andréia não está aqui por acaso, como todos nós não estamos. Então, em possar a Andréia como co-presidente significa a nossa cumplicidade, a nossa construção. E esse clima de diálogo e de disputa, de fato, nós não estamos aqui falando que nós somos inimigos, e nós vamos, de fato, tratar todas as pautas que aqui chegarem. Tanto o coronel quanto o Bruno Engler, que são do PSL, que estão compondo essa comissão. Tem outra comissão. Ok. Ele está justificando, ele tem outra comissão. Mas, de qualquer forma, o que a gente está vendo aqui nesse plenário é a luta, são as lutas dos nossos agentes, as lutas das mulheres, dos transgêneros, a luta dos homens, a luta dos desempregados, a luta das mulheres negras, a diversidade de lutas, professores, transgêneros, a luta de todos e todas aquelas que também têm seus direitos violados e que vê nesse espaço um processo de construção, não só de fazer denúncias, mas de criar políticas para proteção, para empoderamento e, acima de tudo, para melhorar a condição de vida deste povo. Então, nesse sentido, nosso agradecimento a esse plenário que está cheio. Aqui estão muitas vozes, muitos corpos, a representação da Federação Quilombola, das mulheres indígenas e de várias organizações aqui da região da Grande BH e de Minas Gerais, do Norte de Minas, de Bom Despacho. Tem várias representações aqui. E a gente não dá para nominar todas, mas vocês sintam aqui a nossa casa, o nosso espaço. E aqui nós vamos construir política pública e vamos fazer também, com certeza, muitas audiências, porque queremos denunciar as violações de direitos, mas queremos também construir política para todos e todas. Eu pergunto se, além da Andréia, que foi eleita, a gente vai passar a palavra para cada um, fazer os agradecimentos e também se posicionar, entendendo que essa comissão, com certeza, será esse espaço de muita disputa, mas de muita construção e, acima de tudo, que todos e todas que fazem parte dela têm esse compromisso em defesa daqueles que precisam do Estado, que precisam de política pública, que precisam, de fato, de estar conosco nesta comissão. Um grande abraço. Então, a palavra, co-presidenta. Então, quero agradecer, em nome da nossa co-presidenta Leninha, os deputados presentes, Beatriz Sirqueira, que está aqui como suplente, dando a força, é importante a presença das mulheres, deputado Betão, deputado Bruno, obrigada pela presença. Ele foi embora. Agradecer os votos e agradecer ainda mais a presença de todos que vieram, de todas que vieram, de várias lutas, e dizer que isso aqui não é uma conquista individual. Acho que a Leninha já trouxe isso. É uma conquista que começou há 500 anos. É a primeira vez na história da Assembleia Legislativa que mulheres negras ocupam a cadeira aqui dentro. Nós não estamos falando de uma luta que começou há poucos anos. Nós estamos aí há 500 anos dizendo que existimos, que somos pessoas, que somos seres humanos capazes de ocupar qualquer lugar. E nós estamos aqui em nome de várias lutas, e a gente já disse algumas, mas é importante a gente ainda ressaltar que isso aqui é parte da luta. Chegar até aqui é uma conquista, uma conquista, e temos que se celebrar, ter gratidão, mas saber que a nossa luta não se encerra aqui. O início da diplomação, a posse, e hoje a eleição da mesa demonstrou o quanto a gente precisa reforçar, que o nosso espaço vem de longe, e que resistência para nós não é só chamada, não é só slogan, não é só palavra de ordem. Resistência está no nosso sangue, está no nosso DNA, e quanto mais pigmento temos, mais resistência. E essa vai ser a tônica da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, conduzida por mulheres negras, que tem uma história ancestral trazida para essa comissão. Agradecer a todos aí, a conquista é nossa, e vamos celebrar. Obrigada, Leninha, pela co-presidência. Vamos ressignificar os espaços, o quanto a gente puder, mudando significado, gramática, conceitos, para que, de fato, a democracia radical feminista aconteça. Obrigada. Ok, obrigada, Andréia. Obrigada. A gente vai passar para o Bruno Engler, também fazer o seu pronunciamento, depois a Beatriz e o Betão, que a gente também tem uma outra reunião de comissão aqui nesse ambiente. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar aqui parabenizando a nova presidente e a nova vice-presidente pela conquista, a deputada Leninha e a deputada Andréia de Jesus. Antes de eu entrar no tema da comissão, eu acho importante falar, estão falando aí suco de laranja, laranjal, não sei o quê. Pela primeira vez a gente tem um presidente que manda investigar, né? Porque quando o vazador geral da República, o senhor Gustavo Bebiano vazou os áudios para a revista Verde e para a Jovem Pan, ficou mais do que comprovado que o presidente não acoberta ninguém e que ele cobre investigação. Diferente de outros presidentes que mandavam papel através do Bessias para se alguém tivesse risco de ser preso e virar ministro, a gente tem um presidente que manda ministro passear, que fala que não vai passar pano para a corrupção e que vai mandar a Polícia Federal investigar. Então, o nosso presidente está de parabéns. Eu sei que a maioria das pessoas não está acostumada com um presidente que combate a corrupção, mas é melhor já ir se acostumando, que a partir de agora vai ser assim. Eu inicio hoje os trabalhos na Comissão de Direitos Humanos por um compromisso que eu tenho com o meu eleitorado. Meu vasto eleitorado, que eu sou o terceiro mais votado aqui dessa casa, porque muita gente acreditou em mim para vir aqui representá-los. E é isso que eu pretendo fazer. Porque quando se fala de direitos humanos lá fora, a impressão que a população tem é que direitos humanos é uma pauta partidária, que direitos humanos é uma pauta de esquerda, que direitos humanos só servem para defender bandido. E eu estou aqui, junto do Coronel Sandro, para dizer não mais. Agora nós vamos trazer o outro lado da moeda. Nós vamos acabar com essa hegemonia da pauta de direitos humanos. Aqui vai ter preocupação com as vítimas. Aqui vai ter preocupação com os policiais. E o bandido não é preocupação minha e tenho certeza que não é preocupação do Coronel Sandro. A população deu o recado claro nas urnas. Lugar de bandido é na cadeia ou então, não vou nem falar, a gente vai trazer a pluralidade de ideias aqui para a Comissão de Direitos Humanos. A hegemonia de ideal de esquerda aqui dentro não vai se manter. Obrigado pela palavra, presidente. Ok, vamos lá. Obrigada ao deputado Bruno Engler. Demonstra de fato que nós vamos estar nesse ambiente todo de debate, de disputa e, acima de tudo, de compromisso. Vamos passar então a palavra, por favor, para a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, boa tarde. Eu quero fazer uma rápida saudação. Poucas vezes eu estive tão feliz e me senti tão representada quanto nessa votação para a Comissão de Direitos Humanos. Sei da sua trajetória, Leninha, tanto quanto professora, quanto pelas lutas no norte de Minas, na agroecologia, em tantas pautas que são caras e fundamentais à população. Então, quando a gente debate representatividade, ela importa sim. Cada um dos deputados que estão aqui nessa mesa, titulares ou suplentes da comissão, ou quaisquer dos 77, cada um trouxe a sua representatividade. E essa representatividade é fundamental. E, assim, também eu quero fazer uma saudação à Andréia por toda essa força coletiva que você traz, por essa trajetória da Gabinetona, que é um exercício de uma outra forma de fazer política, que eu vou confessar, eu sempre dou uma espiadinha para estar junto, porque a boa política, aquela política do bem comum, aquela política da coletividade, aquela política que é vida e vida em abundância, vocês duas, como presidenta e como vice, representam isso. Nós estamos na política para a defesa da vida, da vida em abundância, da vida sem fome, da vida do direito ao território, da vida do direito à dignidade humana, da vida sem a violação de direitos, da vida sem o poder predatório das mineradoras, da vida. Então, essa comissão, eu dizia para a Leninha, de fato, será a comissão mais importante desse período que nós estamos vivendo. Porque, aos ataques de direitos, às violações de direitos, o povo tem que ter um lugar aonde recorrer. E foi nessa comissão que, dezenas de vezes, nós, trabalhadoras e trabalhadores em educação, recorremos quando ninguém queria nos ouvir ou quando muitos tentavam nos silenciar. Era aqui. A gente vinha para cá, a gente era escutado. E esse espaço é o espaço da diversidade necessária. Então, me sinto muito representada. E aqui a gente está aprendendo. Se tem aquele slogan que nós criamos, que ninguém solta a mão de ninguém, no nosso caso de mulheres, nesse espaço da política em que nós somos, a minoria que nós somos, nós estamos aprendendo isso. A uma chamar a outra, a uma conversar com a outra, a uma amparar a outra. E é assim que nós encerraremos essa legislatura, inclusive abrindo o espaço para que mais mulheres com essas trajetórias populares entrem nessa casa. Porque a maioria da representação ainda está do lado de fora. Se aqui fosse um lugar de efetiva representação, tinha mais mulheres, tinha mais negras, tinha indígena representado nesse espaço, tinha mais professoras nesse espaço. Então, essa é a nossa luta para que nós tenhamos, de fato, trazer para cá, para esse lugar que não tem janela, é uma coisa louca, que a gente passa o dia inteiro aqui sem janela, mas que a gente abra as janelas e as portas desse lugar. Pessoal, vamos lá. Uma questão regimental. Mudança! Mulher melhor mudança! A derrubada das gravatas! É uma questão regimental. Nós vamos suspender... Está aqui, principalmente a Leninha, a Andréia, que vão estar assumindo a direção dessa comissão. Cumprimentar também o Bruno, apesar de não concordar com ele nas posições que ele apresentou aqui, com o coronel Sandro, a minha companheira Bia, Andréia, que também faz parte da comissão como suplente. E dizer, Leninha, nós vamos ter uma boa discussão para já começar a fazer na Comissão de Direitos Humanos. Eu estou insistindo aqui nessa casa a partir da apresentação dessa contrarreforma previdenciária que foi entregue hoje lá no Congresso Nacional pessoalmente pelo Jair Bolsonaro, que é uma proposta, que é uma contrarreforma que ataca os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que retira o direito de homens e mulheres para poder atender aos banqueiros nesse país. Esses banqueiros, eles estão doidos para botar a mão nesses trilhões e trilhões de reais que a reforma da Previdência vai proporcionar para eles. E como é um problema de retirada de direitos de trabalhadores, de homens, de mulheres, essa é uma boa discussão, Leninha, para a gente começar a fazer aqui nessa comissão. Está pincelando essa discussão a todo momento, porque já aparecia, já estavam vazando as notícias e as notícias eram extremamente podres do que vinha de proposta de Jair Bolsonaro. Agora está escancarando e a coisa é muito pior do que vinha sendo dito. Então nós precisamos fazer essa discussão porque esse candidato que virou presidente, que não conseguiu falar absolutamente nada durante a campanha, que as pessoas votaram nele sem saber o que ele pensa sobre a reforma da Previdência, sem saber o que ele pensa sobre a reforma trabalhista, agora está apresentando contraditoriamente aquilo que ele falava há tempo que não era possível que o trabalhador trabalhasse até os 65 anos de idade. Mentiroso! Por isso que nós temos que fazer essa discussão aqui, Leninha. Porque esse é um espaço importante para a gente poder estar divulgando, chamando as pessoas para poder estar repassando essa discussão para as outras pessoas numa corrente. Porque é isso que nós vamos precisar fazer. Porque os grandes meios de comunicação, junto com os banqueiros, estão querendo aprovar essa reforma da Previdência. Assim como o golpista do Michel Temer tentou aprovar a reforma da Previdência. Porque essa é a única pauta que eles têm para aprovar. O que eles querem aprovar. Mas nós temos uma reforma trabalhista também, Leninha. Porque o danado quer apresentar ainda uma carteira verde amarela, que a pessoa não tem direito nenhum. Se não tem direito nenhum, está retirando o direito de homens e mulheres. Então nós podemos fazê-la aqui também. E não só na Comissão de Trabalho. Eu vou estar nas duas comissões, Leninha, e vamos estar ajudando nessa discussão. Parabéns, obrigado. Ok. Muito obrigada ao deputado Betão. Obrigada, Beatriz, também pelas palavras. Eu indago agora aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, que estarão nas quartas-feiras, às 10h30. De acordo? Todos e todas? O horário da reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos será toda quarta-feira, às 10h30. Ok? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência que agradece a presença dos parlamentares aqui, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, na próxima quarta-feira, às 10h30, determina a lavratura da ata e encerra...